Começar esse vídeo com uma polêmica. Eu acredito e defendo a tese que o WaveGL talvez seja um personagem. Mas cachorro, qual a vantagem de ser um personagem tóxico, mal visto pelas pessoas? Qual a vantagem de ser um personagem que briga com seus alunos e até com aqueles gigantes do cenário? Como falem? Falem, não estou sendo atacado pelo que você falou. Ué, o que eu falei ontem? Qual foi, Wave? Tá de brincadeira, né? Pô, entrei pra dar uma moral na sua loja e falei que você tava falando ali umas coisas pesadas, não sei pra quem. E eu falei, ixi, tá tendo alguma polêmica aí na live do Wave. Na próxima eu não entro. A gente evita polêmica, às vezes você não se estressa. Bem, simples a resposta. Foi assim que ele cresceu, foi assim que ele ficou conhecido e é assim que ele precisa ser para manter parte do público. Busca freg, porra! Barulho de c... no caralho! Poxa-se errado, se isso é errado ou não, eu não entrarei nesse mérito. Mas no fundo do coração, eu até prefiro que ele seja um personagem. Inclusive, no passado, o streamer BRKK já havia dito isso ao vivo ao brigar com o Wave. Ele deixou bem claro que no Discord, em off, o Wave não era nada daquilo. Galera, dois pra um. Tá vendo, mano? A gente conversa! E aí, irmão? Toda vez tu faz a mesma graça, não fode? Tô aqui gastando pra tentar me tiltar na tua cabeça. Onde que eu tô de casa, mano? Porra, vai se fuder? Porra, toda vez, meu irmão. Toda vez que eu fazer graça em stream. Off stream não é nada disso, sabe? É um personagenzinho pra ganhar dinheiro. Vai se fuder, mongoloide do caralho. Vai se fuder. E é até mais legal acreditar nessa tese, porque ser surtado daquele jeito, com certeza não faz bem. Se fosse tão meu fã, tu era pelo menos sub da live. Me segue desde 2019, nunca foi sub e quer pagar sapo de superfã. Bota achar ele aí, moderador. Tá enchendo o saco. Eu tô falando isso agora. Em 2018, eu já fiz um vídeo falando exatamente a mesma coisa. Independente das pessoas estarem ali na live dele pra criticá-lo, esperando um rage ou um momento tóxico pra xingar nos comentários, O importante é que as pessoas estão ali. Foi assim que ele explodiu em 2018, é assim que ele é até hoje. E pode notar, sempre quando ele arranja alguma treta, sempre quando ele volta a ser muito tóxico, o número de espectadores aumenta. Você acha coincidência? Sabe por que eu não acho? Porque antes dele, um streamer na gringa já ficou extremamente famoso, sendo muito tóxico e dando muitos rages. O vídeo de hoje é sobre o Tense 1983, o streamer mais estressado e mais tóxico da história do CSGO. Para muitos, ele é um nível acima do Wave. Eu já penso diferente. Eu penso que talvez ele tenha sido a inspiração do nosso querido IGN. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skills de CSGO. Nesse mês, utilizo o cupom EMERALD para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337. Rapaziada, só para deixar bem claro, em momento nenhum eu estou querendo caçar treta com o Wave. Não, o vídeo não é sobre ele e algumas pessoas ainda acham que eu tenho algo contra o Wave por conta do passado. Óbvio, eu não concordo com algumas de suas posturas, mas eu não conheço o suficiente para julgá-lo como pessoa. Mas eu achei interessante essa comparação no início do vídeo e eu quero saber a opinião de vocês. Tense1983. Ele é um streamer espanhol, hoje ele faz livestream de jogos variados, porém, antigamente, ele só transmitia CSGO. E ele começou há mais de 5 anos, em 2016, e ele ficou famoso pelos seus rages. Mesmo sendo tóxico, o Tense ficou muito famoso porque também é um jogador considerado engraçado. Como eu já disse, ele é espanhol, então ele mora na Europa, obviamente, e por isso era muito comum ele cair em servidores com jogadores que falavam inglês. E aí que vem a parte engraçada, porque ele não domina essa língua. E aí os seus rages começaram a viralizar e o mundo inteiro praticamente conheceu o Tense, de 1983. O Tense explodiu com o clipe que vocês devem conhecer. Esse clipe é de 2018 e eu acredito que ele seja real. Eu acho que ele não forçou a barra em nenhum momento. Esse clipe viralizou o mundo inteiro. Até hoje, todo mundo que joga CSGO desde essa época lembra dessa imagem, lembra dessa cena. E foi esse clipe que deixou ele extremamente conhecido e famoso. Desde então, os rages, em suas live streams, começaram a se tornar um pouco mais frequente. E alguns até bem semelhantes a esse, onde ele soca a mesa, quebra o teclado. O que, na minha opinião, é a teoria da valorização. Sabe quando o comentarista de futebol fala, ó, realmente foi falta. O cara foi atingido, caiu, mas deu uma valorizada. Não precisava, né, ficar ali tanto tempo caído, com a mão na perna, quase chorando. Ele valorizou pra ver se o juiz vai lá e dá um cartãozinho pro adversário. E a real é que o Tense, desde quando viralizou por conta de um rage, ele deu a valorizada dele. Ok, ele é engraçado. Beleza, ele não é um exímio jogador. As pessoas gostam dele porque ele é engraçado. Ele ficou extremamente conhecido por conta dos rages. Logo, quem vai até a sua live, tá esperando ali um momento engraçado. E muitas vezes esse momento engraçado é o rage. É quando ele é tóxico. Por isso que não vale a pena respirar fundo. Se tem uma brecha pra dar um ragezinho, pra xingar alguém, pra dar um soco na mesa. Pô, eu vou fazer. É isso que meu público quer ver. Tá errado? Eu acho que não. De verdade, eu acho que não. Desde que, obviamente, não desrespeite ali outras pessoas. É, mas isso faz e faz bastante. Por ser tóxico com os jogadores, ele já tomou banho. O próprio M.M. já tomou banho na Faceit. Ah, esses são sete dias. Essas maneras. Me la chupa. Sua primeira conta na Twitch também foi banida. Isso em 2019, após ele xingar duas streamers que faziam stream de heft. E ainda em 2019, em junho, ele foi banido mais uma vez pela Twitch. E aí ele fez uma série de tweets pra Twitch. O que será que ele quis dizer? Uma série de tweets no Twitter para Twitch. Fazendo ali um apelo, né, por conta do ban. E dessa vez, o ban veio por ele supostamente estar fazendo um spam para alguns streamers no chat da própria Twitch. Após esses dois bans, acabou por aí? Não. Bom, ainda em 2019, agora em outubro, mais uma vez banido. O que ele fez dessa vez? Bem. Pelo que tudo indica, ele chamou um cara de viadinho. Sim, claro, certo. Claro. Não é vp e não é que eu. Não é K for mim. Real que, Green? Claro. Claro, eu arrumas, Green. Eu arrumas, Green. Não. Não. Não, Kenny, não. Mearrum, mearrum, mearrum. Mearrum, mearrum, mearrum. Não é fake. Mearrum, não é fake. Não é fake. Não é fake. Ok, eu quero você. Hoje essa primeira conta do Tense está desbanida Porém, enquanto a conta estava inativa por conta da punição Ele criou uma outra Twitch A Tense198v2 Essa hoje conta com mais de 430 mil seguidores Enquanto a antiga, entre aspas, a primeira, a principal Tem pouco mais de 60 mil Ele ainda tem um grande público espanhol Ainda dá os seus rages Porém, hoje respeita muito mais quem está o assistindo Jogando com e contra Até por isso, aparentemente, essa conta não possui registros de ban Bem, conclusão final Em toda sua trajetória, o Tense errou Errou muito, principalmente desrespeitando algumas pessoas Mas eu não estou aqui para jogar ele Até porque, pô, eu também já errei Quem está assistindo o vídeo, com certeza, também em algum momento já errou E é muito fácil julgar quando nossos erros estão maquiados e escondidos De qualquer maneira, ele parece ter evoluído Ele já recebeu as devidas punições E, lembrando que toda opinião que eu dei nesse vídeo Tanto em relação ao Tense Quanto em relação ao Wave De eles serem, em parte, personagens Ou, talvez, em algum momento, ter valorizado um pouco mais o Rage Ou, então, a forma que o Rage é exposto Enfim, é só opinião Eu não tenho certeza de nada Eu tenho essa opinião porque Para mim não faz sentido Que mesmo depois de anos O Wave, por exemplo, continue muito tóxico Mesmo sabendo que as pessoas não aprovam esse tipo de comportamento Ou ele não está nem aí para nada E realmente acha que, ok, está tudo bem Ou ele prefere manter aquela personalidade Aquele estilo de tratar as pessoas durante suas aulas Porque ele sabe que, embora criticado E assim, ele ganhar dinheiro com AD Consegue fechar patrocínios Pois os números estão ali Sejam engajados ou não Enfim, essa é a minha opinião Eu estou aqui para compartilhar com vocês É isso, guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando, dois vídeos novos todos os dias Se inscreva no canal também É importante para mim E, só avisar O canal Burn e CSGO já postou um vídeo semelhante Em 2019 Eu não tirei a ideia do vídeo dele Mas eu achei importante estar avisando isso daqui Antes que ele faça o artigo 137.0 Eu não tive a ideia do canal dele Mas já que ele fez antes Eu achei melhor aqui dar os créditos mesmo assim Para evitar qualquer tipo de problema O meu vídeo, ele é produzido de uma forma totalmente diferente E não é apenas informativo Como também eu dei muito a minha opinião E comentei sobre Beleza? Então é isso, guys Eu e eu ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Caixão337 Falou! Tchau! 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 O que é isso?